Boa noite, Família Agro! Foi, eu tinha fixado sem querer o do João Felício, olha só! Gente, como é que tá o sonzinho aí? Tá bom? A imagem tá boa? Manda um joinha aí, por favor, pra gente poder dar uma olhada. Boa noite, Fernando! Boa noite, Rainoleto! Netingarcia! Olha aí, o Grão de Respeito já tá na área. Gente, bora divulgar aí a live, tá? Apertem aí no aviãozinho, por favor, pra gente, pra gente poder aí estar espalhando e difundindo esse conhecimento agro, tá? Eu sou Kérola em Cardoso, fundadora aqui da AgroMapam. Olha a agro de respeito aí. Vamos lá chamar aqui, a gente já tá aqui. Opa! É, guardando a agro de respeito. Gente, apertem aí no aviãozinho e vai mandando pra geral, pra todo mundo entrar aqui na live, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Tudo, Áurea, boa noite, Jefferson, boa noite, Kathleen, Renato, boa noite, galera. E aí, tudo bem, Diego? Olá! Boa noite! Tudo bom? Como é que vai, Kérola? Tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo certo também. Muito obrigada, tá? Muito obrigada aí pela presença. É um prazer imenso estar aqui. E aí, galera, o som tá bom, será? É, fala aí, galera, que o seu som tá ótimo, viu? Eu tava ouvindo aqui agora, tá perfeito. O meu eu não sei, como é que tá aí? Não, o teu tá ótimo também. Nossa, muito obrigada aí por estar participando, tá, Diego? Galera, então, nosso tempo já vem aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo, família agro, aí em peso, pra gente poder tá aí difundindo conhecimento agro e na primeira live aqui da AgroMapam, né? A gente tá tentando aí divulgar e difundir conhecimento agro pra galera aí no mundo todo, né? No Brasil inteiro, enfim. Gente, muito obrigada, Diego, nosso convidado de respeito. Quero que você se apresente aí. Pra quem não lhe conhece, que eu acho que bem pouquinha pessoa não lhe conhece, né, Diego? Que isso! Ô, galera, é um prazerzaço estar aqui, viu, Kérola? Eu agradeço demais o convite. É uma honra pra mim estar participando aí da sua primeira live, que eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas aí. E vendo essa galera participando, galera de tudo quanto é lugar aí, bastante gente já, logo de cara aí, já com 80 pessoas. É eles, nossa! Aí, ó, 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 o parceiro meu aí entrou já, da Unesp e da FCA. E, bom, vou falar um pouquinho, né, claro que tem muita gente que não me conhece. É, vou contar um pouquinho sobre, sobre o que eu venho desenvolvendo, né, nas mídias sociais e um pouquinho da minha história aí, de uma forma bem resumida, daí qualquer coisa aí também, se eu esquecer de falar alguma coisa, você vai me perguntando, a gente vai trocando uma ideia aí, beleza? Vamos trocando ideia, com certeza. Fique à vontade. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado na Unesp de Botucatu, e sempre que eu vou fazer alguma live, alguma entrevista, alguma coisa, eu sei que essa pergunta sempre acontece, né, fala um pouco de você. E eu fico refletindo uns minutinhos antes pra falar, pô, como é que eu vou contar, né, e mesmo sendo a história da nossa vida e tudo mais, sempre a gente conta de uma forma um pouco diferente, acaba me focando em uma coisa ou mais ou em outra, e o que que eu pensei foi o seguinte, comecei a pensar, falei, pô, tá, vou falar de agro, então vou ter que falar quando que eu entrei nessa história de agro, né. E daí falei, não, eu acho que foi quando eu me formei e comecei a trabalhar realmente com agro. Daí eu falei, não, mas peraí, na faculdade eu já trabalhava muito com agro direto, porque não eram só as aulas, porque era estágio, e na verdade o estágio a gente trabalhava de graça um monte, né, até aprender e tudo mais, e vai lá, essa aventura, e muitas vezes não ganha nada em troca, porque na verdade o que está ganhando em troca é muito mais valioso que o conhecimento, que é a história, né, então acabei vivendo muito isso na faculdade. Mas antes mesmo, eu sou do interior de São Paulo, e minha família, principalmente meu pai, desde que eu nasci, ele já trabalhava numa empresa do agro, então eu cresci. Indo em Pinapipa, na Exalc, e ouvindo ele falar sobre as aventuras dele pra ir pra cá. Já estava dentro já da universidade. Acabava que estava dentro da universidade, né, então daí depois eu fui estudar em Botucatu, na Unesp, não fiquei em Piracicaba, e lá consegui aprender e desenvolver sobre diversos assuntos no agro, né, me formei em 2012, e de lá pra cá eu sempre trabalhei, né, trabalhei aí alguns anos como parte de pesquisa, né, tive a oportunidade de fazer meu mestrado daí na Exalc, voltei pra Piracicaba, né, na verdade voltei mais ou menos, porque eu estava trabalhando numa outra empresa na época e eu viajava pra lá e voltava, que é uma cidade próxima que eu morei lá. e daí também tive uma experiência nesse meio tempo, na finalização do meu mestrado, que foi no final aí de, entre 2017 e 2018, eu comecei a desenvolver o trabalho na mídia social, né, então comecei a criar o agro de respeito, né, que eu criei na verdade em novembro de 2017, e na verdade eu criei, porque dentro da minha carreira, dentro do meu desenvolvimento, eu acho que todo mundo no fundo sempre busca isso, né, busca seu propósito, busca saber o que que você pode contribuir da melhor forma ali dentro do agro, dentro do seu trabalho, e eu vi que, nas experiências que eu tive, tanto na faculdade, quanto profissionalmente, eu vi que eu gostava muito de passar conteúdo, gostava muito dessa parte de educação, de, que eu tinha uma facilidade em explicar algumas coisas que as pessoas acabavam entendendo, né, e daí eu resolvi, até porque eu aprendia muito com os vídeos no YouTube, por exemplo, de outras áreas, né, sempre gostei muito de estudar outras coisas, e aprendia muito, eu falei, por que que eu não pego isso e faço, não trago isso para o agro, né, então comecei a estudar YouTube, comecei a estudar principalmente YouTube, na verdade, e daí lancei o canal Agro de Respeito no final de 2017. Em consequência, eu acabei tendo que estudar e aprender muita coisa sobre Instagram, sobre Facebook, e outras mídias aí, né, que você que é do meio também sabe que cada dia parece que tem uma novidade, tem alguma coisa diferente. Não é só colocar conteúdo, né, também tem que estar ligado em relação a essa questão de mídia social, de como estar transferindo esse conteúdo para a galera aí no meio digital, né, no caso. Exato, exato, né, e você sabe também aí que quando a gente entra, né, a gente tem muito assim, nossa, vou fazer um vídeo sobre isso, vou fazer um conteúdo sobre esse assunto, e eu acho que vai ser demais, eu acho que a galera vai gostar, porque é uma coisa que eu tinha dúvida e tal, e muitas vezes você faz, e se você não tiver o mínimo de estudo das plataformas, de repente ela não entrega para as pessoas, né. É, isso é verdade. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento em marketing digital, então tive que estudar muito isso, e de lá para cá eu venho desenvolvendo esse trabalho, né, que é o Agro de Respeito, que comecei com a ideia do YouTube, agora o Instagram é maior que o YouTube, né, e de um tempo para cá começou a história aí do IGTV, então comecei a me dedicar um pouco mais, a partir do começo desse ano, a trazer um pouco de conteúdo em vídeo também no Instagram, e tem sido um trabalho bem legal, tem sido um trabalho muito legal, e recebo bastante feedback, positivo, claro, todo feedback é importante, né, às vezes a gente recebe um pouco de hater também ali. Não, mas aí se não tem hater, não tá fazendo o negócio certo, né, porque tem que dividir opinião, a verdade é essa. Exato, exato, né, e faz parte, então tá sendo algo bem bacana, né, já vai fazer um ano também que eu comecei a desenvolver o trabalho com o treinamento de interpretação de análise de solo, né, que já teve aí algumas turmas, né, e algumas atualizações, inclusive tá com a inscrição aberta aí, depois eu posso falar um pouco mais sobre esse treinamento. E isso tudo tem sido uma jornada bem interessante, bem bacana, né, porque de fato eu nunca deixei de fazer o que eu já fazia, né, então nem todo mundo sabe, mas não sei nem se você sabe, mas eu tenho um trabalho formal numa empresa do agro, eu tenho um trabalho que eu não deixei de fazer pra empreender, e sempre levei isso em paralelo, né, e isso foi uma aventura, né, porque a gente tem que se desdobrar, porque o trabalho aumenta bastante, só que aí que tá que você junta o prazer, né, então o que era a sua hora vaga, que muitas vezes se dedicava pra outras coisas, você acha um propósito e aquilo vira um prazer e aquele prazer te dá um resultado. Então eu acho que isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Galera, olha, de Teresina, de Piauí, Tocantins, Paraná, Recife, olha só, Nordeste em peso aí. Gente, Ceará, olha só. Quero ver galera do Pará, cadê galera do Pará aqui? Não tem ninguém, não acredito. Bom, um beijão, gente, muito obrigada aí pela presença de você. Bora, pronto, já tava aparecendo a cozinha já. Gente, bora então começar aqui. Diego, peguei a minha análise de solo. E aí, o que que eu vou fazer? Olha só, trouxe até uma análise de solo aqui, tá? Olha só, aí sim. Não posso mostrar tudo, infelizmente. Mas sim, o que que a gente faz? Pegou análise de solo, vamos olhar o que primeiro? Quais são os parâmetros aí que a gente tem que dar uma analisada, o que de repente pode ser aí um feeling, pode-se dizer, que a gente tem que ter o agrônomo pra poder tá analisando e interpretando da melhor forma possível? Então, a análise de solo, ela, ele é uma grande ferramenta, ele é um instrumento, é uma grande ferramenta, que ela não traz todas as respostas que a gente precisa, mas ela traz algumas coisas que são muito interessantes. E eu acho que todo engenheiro agrônomo deve entender pelo menos o mínimo de análise de solo, porque depois que ele entende o mínimo, ele tem vontade de entender cada vez mais, porque é muito legal. É muito legal você pegar uma análise de solo e você conseguir fazer uma leitura daquela situação, né? É você colocando o seu profissional em prática, né? Então, eu tenho uma certa vivência com isso, a ponto de muitos colegas chegarem pra mim, não, tá aqui uma análise e tal, me ajuda aí, não sei o que, me procurar. E isso é muito gratificante, né? Então, você pegar aquela situação, aquele monte de número e tentar traçar uma estratégia em cima daquilo e levar essa situação pro campo, isso é muito legal, porque traz resultado também, né? Mas essa não foi a sua pergunta, você perguntou o que você faz quando você recebe uma análise de solo, né? Então, além de eu ficar muito feliz e falar, pô, caramba, análise de solo, vamos lá, vamos ver o que dá pra ver aqui. Eu acho que o mais importante é você fazer um monte de perguntas, né? Então, você precisa saber um monte de coisa que, sem essas respostas, você não consegue começar uma interpretação de análise de solo, né? Entre elas, você precisa saber, primeiro, claro, qual cultura que o profissional vai trabalhar, que o produtor vai trabalhar. Você precisa saber se ele já plantava essa cultura nessa área. Todo um histórico, no caso, né? Sim, exato. Você precisa saber se ele já fez, como ele fez a coleta, seria bacana, mas, principalmente, se é sempre ele que faz a coleta de solo, ou se é a primeira vez que ele fez, como ele fez, que instrumento ele usou e que metodologia ele usou pra coletar o solo, e se ele fez isso outros anos. Então, assim, basicamente, é só as primeiras informações que você precisa entender, né? Claro, se você não é da região também, você conhecer um pouco do regime pluviométrico da região, então, saber que época que chove, principalmente no histórico da fazenda dele, de produção. Então, na verdade, assim, a análise de solo, ela vem com muitas informações, mas faz parte do dia a dia do profissional, do consultor, do assistente técnico, a estar perguntando o máximo de informações possíveis pra ele entender, principalmente se ele não conhece ainda a área, né? Então, com todas essas informações em mãos, você vai pegar a sua análise, você vai ver também, relacionado mais à análise, quais foram os extratores que foram usados, né? De repente, se aquilo tem a ver com o boletim técnico que você vai usar pra interpretar a sua análise, e você vai fazer um cálculo aí de correção de solo, de adubação, né? Então, isso seria o básico, né? É claro que, com o tempo, a gente consegue sempre, às vezes, e é por isso que é interessante, não ficaria tão animado se não tivesse novidade, né? A gente consegue ver algumas coisas. Nossa, olha só o que aconteceu aqui, aconteceu isso, né? Então, a gente puxa aquelas informações da teoria, né? Aqui da academia, e a gente consegue correlacionar com o campo. Então, assim... E a gente tem que ver, né, Diego, que não é só a questão da análise química em si, né? A análise física também é importante, porque, mesmo assim, você... Uma única vez, você fazendo análise física, tá ótimo, né? Você tendo aquela análise física, ótimo. Agora, se de repente, um produtor que tá começando, e você vai dar assistência a esse produtor que tá começando, você precisa ter essa, também, análise física pra você também ter, né? Como é que tá aquele solo em relação à textura, enfim. Então, é muito importante também isso, não é verdade? Exato, exato. Bem pontuado, bem lembrado. Até... Só deixa eu comentar uma coisa que eu vi que um parceiro mandou aqui, se a live ficará gravada, né? Eu fiquei de te fazer essa pergunta, porque ontem vieram me perguntar, aí eu falei, ah, é com ela lá, eu não sei, né? Então, depois você... Sim, sim, eu vou colocar gravada aqui, mas eu quero saber se vai chegar a 150, pelo menos, pessoas aqui. Ah, então tá bom. Então, coloque um aviãozinho aí e vão jogando pra todo mundo. Então, vamos lá, galera, eu vou compartilhar aí, porque... Vão apertando o coraçãozinho aí, e aí o Instagram vai entender aí pra levar pra mais pessoas. Olha, aí sim, hein? Bom, então, a análise física, a mais tradicional que a gente conhece, como você colocou, né? Que é a análise de argila, areia e silt, né? Uma análise granulométrica. E é muito importante esse efeito, como você bem colocou, porque você faz uma vez e isso não muda, né? A análise química, ela tem uma facilidade de mudar mais ano a ano, então por isso que é importante ter uma certa frequência, agora a análise física, não. E tem alguns parâmetros, dependendo do extrator que você usa na análise química, que você precisa saber a física, principalmente teor de argila. Então, o fósforo, por exemplo, quando usa um extrator Merit, você precisa saber o teor de argila pra saber se aquele fósforo é alto, ele é médio ou ele é baixo pra você fazer uma recomendação. Então, é importante saber. Sem falar que diversas outras coisas, né? É claro que muitas coisas a gente sabe da vivência, muitas vezes o produtor tem uma noção de que aquele solo é mais arenoso, ele é mais argiloso, mas pro profissional que tá indo lá, principalmente quem não conhece a área ainda, é legal saber o quanto de argila, por exemplo, tem um solo pra ele traçar uma estratégia. Porque quanto mais argila tiver, muito provavelmente mais devagar ele vai secar, né? Então, de repente, por uma ação aí, um manejo aí que envolve máquinas e tudo mais, você precisa ter um planejamento prévio maior, né? E coisas desse tipo, né? A questão da drenagem do solo é importante, né? Então, a gente vai aí por outras coisas da física, né? Que também é uma análise de solo. Com certeza. Então, a análise física vem, depois análise química, você tem análise química, consegue aí ter os parâmetros de pH, né? A questão aí da saturação por base, a questão do alumínio. Porque também não adianta, né? Você querer fazer uma super adubação e você não ter os padrões mínimos pra saber como aquela cultura tá, né? Pra depois fazer uma adubação nitrogenada, fosfatada, enfim. Se você não tem aquele padrão do como tá aquele seu solo, você não consegue fazer nada, né? Mesmo você querendo colocar uma adubação super, a melhor possível, não tem condições. Pois é, e na verdade, quando você não leva em consideração as análises de solo, tanto a física quanto a química, né? E tem a biológica que logo vai se popularizar aí também. Mas principalmente essas mais tradicionais, que a gente já conhece há mais tempo, você não sabe pra onde ir exatamente, né? Então, é muito mais fácil você jogar dinheiro fora. Então, porque você vai fazer uma super adubação, esperando uma super resposta, mas você não sabe como é que tá aquele solo. Então, a chance de você errar pra mais e jogar dinheiro fora é muito grande. E em alguns casos, você pode também acabar causando um prejuízo produtivo, desequilibrando nutrientes e prejudicando o seu solo e levando o seu solo numa condição que seria mais fácil você controlar se você tivesse feito uma análise antes e feito um manejo mais racional. Verdade. Então, entrando nessa questão do pH aí, que ela é bem... é bem complicado, né? Em relação a isso. Diego, é o seguinte. Quando a gente tem análise de solo lá, a gente precisa ter decorado qual é o mínimo, qual é o máximo. Por exemplo, a pH. Qual é o médio, qual é o alto, qual é o mais ácido, qual é o mais básico, que aí vai estar bom pro meu solo, no alumínio. Qual é o teor que alto, médio ou baixo? Eu preciso estar decorando esse parâmetro, pode-se dizer assim? Decorar, eu não sei. Na verdade, depois que você entende, acho que a lógica, e quanto mais você trabalha, você acaba memorizando algumas coisas que você pode reutilizar, né? Então, vamos dizer assim, quanto mais tipos de culturas diferentes você trabalha, muito provavelmente você vai ter que aprender mais coisas diferentes em relação a pH, saturação por alumínio e tudo mais. Agora, o que a gente tem... Aí você comentou de pH e comentou de alumínio, né? A gente tem o pH da análise de solo, que ele é o pH em água. Ele é o pH na solução do solo. Que ele é a acidez do solo. Então, por que eu falo da solução do solo? Porque o nutriente, para a planta conseguir absorvê-lo, ele precisa sair de uma situação de ligação iônica, ou uma situação de não disponibilidade, para a solução do solo, e ali que a planta vai absorver o nutriente. E é por isso que o pH é importante nesse sentido. Então, o pH, potencial hidrogênio iônico, ou seja, como é uma escala logarítmica, quanto menor, mais hidrogênio. Ao contrário, é o inverso, né? Então, quanto maior, menos hidrogênio tem ali na solução do solo. Acontece que os nutrientes, eles variam a forma química deles, em que eles estão solúveis na solução e que eles são absorvidos. Certo? Então, como eles variam, tem alguns que são cátions, tem alguns que são ânions, e eles têm moléculas diferentes, vamos dizer assim, eles reagem de forma diferente com esse hidrogênio. Então, alguns deles, em determinadas condições, reagindo com o hidrogênio e com outros, e ou solúveis, eles se tornam disponíveis ou não disponíveis. Porque eles podem se tornar insolúveis também e não estar mais na solução. E é por isso que nós falamos que um pH, em que a maioria dos nutrientes, eles não estão nem pouco disponíveis, nem muito disponíveis, né? Porque se você for falar, ah, pH mais baixo, você vai indisponibilizar, por exemplo, um fósforo, você vai indisponibilizar o monibidênio. Agora, um pH mais alcalino, você vai indisponibilizar micronutrientes, como ferro, como manganês, como zinco, cobre. Então, o meio termo dessa conversa é um pH em torno ali de 6, 6,5, quando a gente fala de um pH em água, né? Isso também é uma dica importante, porque em algumas regiões se faz pH em água e em outras regiões você faz o pH em cloreto de cálcio. E tem uma leve diferença, né? Em algumas regiões você faz os dois, né? É bom o pessoal ter atenção, né, Diego? Porque se de repente, assim, ver, ah, minha saturação por base tá boa, mas o meu pH tá muito ácido, como isso? Porque às vezes acaba que, por exemplo, não percebe que foi feito de repente em cloreto de cálcio, né? Porque acaba ficando, parece que ficou mais ácido, mas não tá ácido. Aí tem que ter essa ligação, né? Prestar atenção onde que você tá fazendo, né, a determinação do pH aí. Exato. É muito comum, né, pra quem às vezes tá chegando lá e falar não, vamos lá, vou interpretar, né? E daí fala, pô, qual que é o pH que é bom, né? Que nem você falou, pô, a saturação de base tá legal, mas eu vou jogar no Google. E daí o Google, ele vai te dar muito mais literatura de pH em água. E aí você fala, pô, mas caramba, o pH tá 5,5, né? E o pH 5,5 tá legal, né? Porque a faixa de pH ideal do cloreto de cálcio, ele é menor. Então gera essa confusão. E nós temos daí a acidez potencial, que é a acidez que tá ligada às cargas, né? As cargas do solo, ou seja, o potencial que aquele solo tem de trocar hidrogênio, né, da sua parte coloidal, da parte que tá presa ionicamente, como a solução do solo. Que daí nós temos o hidrogênio mais alumínio, que vem na análise também. Que ele serve pra gente fazer um monte de conta aí, né? Pra saber CTC, pra saber a saturação de base, né? E na verdade o significado dele é esse. Ele é aquela parte da CTC que tem aquele material que vai contribuir, principalmente o hidrogênio aí, na sua troca com a solução do solo. E isso vai influenciar no pH. É uma forma indireta aí de medir esses parâmetros. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal me fizeram antes, né? O pessoal pode ir botando aí a pergunta que a gente tá com o especialista aqui, mestre, Diego. Bom, deixa eu ver aqui. Diego, pode acontecer do pH, por exemplo, ele tá alto, tá mais ácido no caso, mas só que de repente ter um alto teor de alumínio, mas sem ter, no caso, alto teor de alumínio trocável? Tá, pera lá. Então o pH mais ácido. É, o pH mais ácido. E não ter o problema com o alumínio. Isso, exatamente. Vamos dizer assim. É, você tinha perguntado até na outra pergunta sobre o alumínio e eu esqueci de responder, né? O alumínio, a gente tem lá na análise de solo que ele sai como ou incêntio malcarga ou emílio malcarga, né? Bom ver a unidade, mas ele tem o teor de alumínio que ele é um teor que entra na conta ali da CTC e tudo mais, né? E a gente tem a saturação por alumínio. Que é a porcentagem que esse alumínio representa dentro da CTC, mas excluindo-se ali os hidrogênios, né? E isso vai te dar uma porcentagem ou um número que ele vai variar, né? E é claro que as plantas têm tolerâncias diferentes. Então a gente tem, por exemplo, hortaliças que em torno de 5% já pode prejudicar. A gente tem milho, soja, que em torno de 15% pode prejudicar. Cana de açúcar, 20% ou até um pouco mais, né? Então nós temos essa variação. Então depende da cultura que você trabalha. Entendi. E agora o que acontece? É muito comum, eu já vi acontecer várias vezes, como você falou, que um solo que ele está acusando de uma necessidade de calagem, só que ele não aparece alumínio tóxico, né? Tem duas coisas que você tem que ver nessa situação. Primeiro, será que esse alumínio tóxico não está de 20% a 40%? Então é importante ver se foi feita a análise de 20 a 40 centímetros de profundidade, porque nós temos de forma comum, mais comum no solo, ele ter uma redução de pH em profundidade e também ter a deposição de outros ânions, de outros elementos, porque a CTA é um pouco maior e a CTC é um pouco menor. Então é importante saber isso e se a sua cultura vai chegar à raiz ali, se você trabalha com uma cultura muitas vezes não irrigada também, ela vai ficar mais suscetível a um estresse hídrico se ela tiver uma compactação química, ou seja, uma presença de alumínio tóxico em subsuperfície e você às vezes não reparou. Então é importante sempre ver isso também para ver se existe uma necessidade de correção com gesso ou alguma outra prática. Mas mesmo assim eu já vi muito solo que tinha pH baixo e não tinha o alumínio. Então realmente varia, é possível que você tenha que fazer uma correção não baseado no alumínio, mas baseado numa correção de saturação de bases para aumentar a disponibilidade de outros nutrientes. A gente tem, por exemplo, diversas situações que um solo de pH mais baixo ele indisponibiliza fósforo, ele tende a indisponibilizar fósforo, ele tende a indisponibilizar boro, molibidiene e cloro que são os que mais são influenciados com pH mais baixo, potássio. Então é importante ter essa correção do solo mesmo que o alumínio não seja um problema. Sim. Olha aí uma pergunta, qual época ou frequência para realizar análise do solo? Diego R. Pimentel. Fala meu amigo Pimentel, grande abraço aí e obrigado pela pergunta. A época e a frequência, né? A frequência, cara, assim, você vai achar na literatura várias coisas, né? Mas, assim, para você ter realmente um controle mais próximo do que acontece com o seu solo, eu diria que um ano. Eu já cheguei a fazer, como eu trabalhei com pesquisa, eu já cheguei a fazer a análise de solo a cada dois meses, três meses, né? A gente tem uma certa variação, mas ela não é tão grande para que permita mudar muito o manejo, assim, né? Claro que depende de situação a situação, se o cara fizer uma barbaridade lá com adubação, com calagem, enfim, né? Claro que tem exceções, mas não é tão comum ter grandes alterações dentro do ano, então, uma vez por ano já seria, assim, um começo de um trabalho legal, um trabalho de cuidado que poderia ser feito. A época vai variar um pouco com a sua região, né? Então, aqui, na região de São Paulo, Interior de São Paulo, nós temos as chuvas concentradas no verão e o inverno é mais seco, né? Então, é muito comum a gente, depois da segunda safra, por exemplo, nesse tipo de situação, a gente está fazendo a amostragem de solo, aproveitando esse período para estar fazendo a amostragem, né? É interessante que você não faça logo após a uma chuva com o solo muito úmido porque você pode ter uma mudança... normal, né? É. Não, assim, tem dois cenários aí, né? Se a gente for pensar só no ato do resultado da análise, o solo estando seco está legal, sabe? Agora, o que seria o ideal? Uns três dias depois que choveu ali, porque você vai coletar numa boa, vai estar tudo certo, né? E você vai ter seu resultado numa boa. Você não vai ter a interferência da chuva, porque muitas vezes quando falta oxigênio no solo, alguns nutrientes sofrem algumas alterações, umas transformações e podem estar superestimando ou subestimando algum valor. então não é legal. Então pelo menos 24 horas e também tem o problema de estar muito seco, que eu já passei muito por isso, porque quem trabalhou com experimentação às vezes tem que coletar naquela época que está combinado e daí você vai lá e você tem que coletar num solo que parece mais uma rocha e daí você fica lá morrendo, sofrendo para coletar a amostra. Então é isso. O pessoal que já coletou assim sabe como é o sofrimento, né? Nossa, é complicado. E Diego, em relação ao índice de saturação de sódio, né? Não tem... Muitos... Tu achas que muitos desprezam na análise de solo esse índice? Olha, Carol, na verdade eu não tenho muita experiência com solos que teve problema de saturação por sódio, né? Mas eu acho que é importante, é um índice importante, principalmente se você trabalha em cultivo protegido e tem algumas regiões que realmente tem uma tendência a ter o maior problema. Sim. Enfim, mas normalmente é algo que pelo próprio histórico você consegue resgatar, sabe? E é importante você levar em consideração. Beleza. Bom, então olha aqui a Roseli está perguntando gente, é porque tem várias perguntas e vocês vão botando as perguntas de vocês que a gente vai vendo por aqui, tá? Qual o erro mais comum em análise de solo? Olha que é boa essa. O erro mais comum? É. Tá, vamos lá. Eu fiz a live semana passada dos cinco erros mais comuns, né? Agora você me colocou um só para eu falar, né? Aí eu estou ferrado. É difícil escolher um só. Mas eu acho que o mais comum... Tem vários que podem acontecer. O mais comum eu diria que estaria associado à amostragem. A amostragem é o principal ponto de erro, vamos dizer assim, né? Porque você tem uma série de procedimentos que é necessário que você siga para você ter um resultado que seja representativo. Pensa que você vai estar pegando uma amostrinha ali de 250 gramas e ela tem que representar muitas vezes ali 10 hectares, por exemplo, ou até mais. Então, você tem que seguir alguns critérios, né? Como, por exemplo, falando alguns rapidamente. Você tem que tomar cuidado para você... Não sei se você que está assistindo aí tem algum conhecimento disso, mas eu já vi acontecer coisas desse tipo por isso que eu estou falando, da pessoa ter uma fazenda lá e coletar uma amostra só no meio da fazenda e está tudo certo, né? Então... E mandar para o laboratório e boa. O som está ótimo. Então, na verdade, assim, o procedimento correto é você usar o material apropriado para amostragem, né? Estava falando com o professor da Federal do Mato Grosso, o professor Rogério Coimbra, que tem o podcast Mundo Agro Podcast, participei lá com ele e ele me falou, né? E uma coisa que... Isso eu não tinha visto, né? Que ele já viu o caso do cara coletando com a colher mesmo. Então, assim, tem que usar o instrumento correto, né? Que seja uma sonda... Nós temos aí empresas que fazem aí a amostragem já referenciada com quadriciclo, é bacana também, que seja um trado holandês, né? Então, você usar o instrumento correto e você realmente fazer várias amostras simples para aquelas amostras virarem uma composta, né? E você tem que escolher uma área que seja considerada pelo seu histórico de manejo, pela coloração do solo, pela produção, se você tiver o histórico, mas uma área homogênea. A gente sabe que o solo é maluco, né? Que é um grande mosaico, é por isso que existe hoje essas coletas georreferenciadas, existe geostatística, mas você consegue minimizar o erro quando você tem essa observação e consegue dividir bem ali as glebas que você vai fazer a amostragem, né? Então, áreas altas e áreas baixas, áreas que plantou uma coisa que plantou outra, que tem históricos diferentes, que tem teores de argila diferentes, se você já conheceu os teores de argila, que é importante análise física de novo. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? Não ficar misturando o solo também sem luva, porque pode ter algum tipo de contaminação, né? Então, tem uma série de cuidados, né? E também escolher os pontos de amostragem não ser perto do bolo fecal ou de um animal, se você for coletar numa pastagem, não ser perto de cerca, não ser perto de estrada, não ser perto do monte de calcário que você vai aplicar na semana que vem. Então, tem uma série de coisas que você tem que olhar, porque acaba gerando erro, né? E acaba gerando muita confusão. É muito comum a gente ver numa análise de solo e o cara fala pô, olha só como aumentou a matéria orgânica aqui e tal. Daí você começa a perguntar, né? Naquelas perguntas do começo e você vê que muitas vezes coletou numa área que é uma área que inunda, uma área de baixada que deposita muito resíduo orgânico, né? Ou que não tomou esse cuidado para evitar áreas aí onde os animais passam e pode ter resíduos animais e tudo mais, né? É verdade. É muito comum. E Diego Nutri Grãos aqui perguntando quais cuidados devem ter para a interpretação dos micronutrientes? Dos micronutrientes. Os micronutrientes, na experiência que eu tenho, é claro assim, a gente tem que ir por partes, né? O que eu vejo que é muito comum acontecer é a casa não está arrumada lá com a correção de solo e daí você já quer fazer uma adubação Master Plus, foliar e fera e tal, só que você não arrumou a casa lá na correção de solo ainda. Então você acaba jogando dinheiro fora. Então acho que é uma escadinha, né? Então primeiro você está com o solo bem corrigido, está tudo certo. Você está corrigindo primeiro os macros, está tudo certo e daí você vai para os micros, né? Acho que esse é um principal cuidado. Daí, na interpretação dos micros, nós temos, é claro que depende muito de cada cultura, nós temos algumas culturas que são mais exigentes e outras que não no sentido de reflexo produtivo, né? É claro que os micros eles estão muito associados com a defesa das plantas também. Então você ter um equilíbrio de pelo menos o teor adequado dentro do suficiente dos micronutrientes é importante para o desenvolvimento para a saúde vegetal, mas se você for pegar em trabalhos realizados, tem algumas culturas que mesmo com anos e anos de estudo não teve um reflexo produtivo numa adubação com o micro, né? Então eu acho que assim, o principal cuidado é você manter eles no nível suficiente e você estando com a casa arrumada nos outros quesitos aí, você pode arriscar fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada para ter um ganho produtivo, né? É claro que eu estou falando de forma geral, a gente sabe que em frutíferas, por exemplo, que nem os cintros, a gente tem uma exigência muito grande de micronutrientes, você tem que ter um calendário de aplicações de micronutrientes foliares e tudo mais, né? Diego, então falando um pouco aí sobre essa CTC para arrumar a casa, a gente diz assim, quanto mais o CTC, quanto maior o CTC, maior a quantidade de calcário, por exemplo, a ser usado, não? Exato. Tem alguma coisa para falar a respeito para a gente sobre isso? A CTC, como que é bacana ver a CTC? Eu vou falar um pouquinho dessa parte conceitual dela porque é um dos vídeos mais vistos lá no canal, que eu vi que a galera realmente, muita gente tem dúvida de entender como funciona isso da CTC, né? Sim. A CTC, uma forma bacana de olhar para ela é como se ela fosse ali uma caixa, né? Então, quanto maior a caixa, mais vai caber coisa boa, mais vai caber coisa que não é boa na caixa. Então, assim, como que você pensa na calagem num solo do CTC mais elevado? Um solo do CTC mais elevado e com uma necessidade de calagem, ou seja, com pH mais ácido, você vai ter dentro daquela caixa muito mais hidrogênio e pode ser que alumínio também ou não, mas você vai ter muito mais hidrogênio principalmente que você vai precisar neutralizar para levar ele naquele pH, porque a caixa dele é muito grande, porque a CTC daquele solo é alta, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que o nosso assinio é mais ou menos nesse lado. Assim como num solo de CTC pequena, muitas vezes você vai precisar usar menos calcário para corrigir a mesma quantidade ali de pH, né? Neutralizar a mesma quantidade de hidrogênio porque aquela caixa ela é realmente menor. E só que ela é uma caixa também, que ela é uma caixa meio furada. Ela não é uma caixa que você corrigiu e está tudo certo, né? Então, nós temos aí também, como tempo, tem diversas práticas agrícolas que elas acabam levando aí a uma acidificação de solo, por exemplo. Então, numa caixa menor, aquela caixa ela vai voltar a um estágio de necessidade de correção mais rápido do que essa caixona grande se você investiu muito mais lá para fazer uma correção. Então, eu acho que esse é um dos pontos de vista da CTC e está totalmente ligado aí à quantidade de argila no solo, de matéria orgânica, né? Sim, sim. Que quanto mais matéria orgânica e mais argila, maior a CTC, maior o potencial que você tem de reter nutrientes, né? Com certeza. E aí, a gente cai naquela relação, né? O cálcio-magnésio, todo esse processo aí de calagem. E aí, como é que a gente faz? Pegou a análise de solo, tem aí, está tudo certinho, beleza? E para a gente fazer os cálculos de adubação? A gente vai colocar onde? Usar como? Cada resultado da análise do solo. Tá. Então, falando de forma geral, né? É, de forma geral. Falando de forma geral, depois do que você faz o cálculo de correção, é importante a correção de solo ser feita com antecedência, né? A gente vê muito acontecer também de ah, eu tenho análise de solo aqui, né? Ah, daí você vai lá e fala, ué, realmente, você precisa fazer uma correção de solo, hein? Quando você vai plantar? Ah, semana que vem. Então, não dá tempo do calcário reagir e tudo mais, né? Mas pensando numa situação, foi feita lá a correção, já tinha, já tinha, já vinha corrigindo com o tempo, né? Fez análise do ano passado, corrigiu, tá tudo certo. Vai fazer a adubação, né? Então, nós temos aí, primeiro a gente olha para os macronutrientes. O nitrogênio, eu não sei se vocês que estão acompanhando aí já repararam, mas não tem nitrogênio na análise de solo. Por que que não tem nitrogênio na análise de solo? Essa é uma dúvida que acho que todo mundo que começa a estudar começa a ter essa dúvida. Porque, pô, ele é um dos mais importantes, vamos dizer assim, claro, são todos essenciais, são todos importantes, mas ele é um dos mais importantes porque, pô, nitrogênio e tal, e por que que não tem? Porque ele é muito dinâmico no solo, ele sofre várias transformações, ele está muito ligado com biologia de solo, suas transformações são muito rápidas, é difícil padronizar o nitrogênio. Então, o nitrogênio a gente faz o cálculo de adubação com base na quantidade que a planta extrai de nitrogênio. Então, para você fazer um cálculo de adubação nitrogenada, você precisa saber quanto que aquela planta extrai de nitrogênio do solo, por exemplo, e você precisa saber principalmente o histórico de manejo. Muitas vezes você vai plantar, por exemplo, uma gramínea seguida de gramínea, você vai ter uma tendência a imobilizar nitrogênio, você vai ter que colocar mais nitrogênio na história. Você vai plantar uma gramínea seguida de leguminosa, daí você não precisa colocar esse nitrogênio extra. Então, é muito importante você saber aonde que você quer chegar e por isso que o histórico e conhecer o potencial produtivo das áreas é muito importante. agora você pega os outros nutrientes que não é um caso especial do nitrogênio que eu resumi aqui rapidinho, que por exemplo, o fósforo e o potássio, vamos pegar os NPKs. O fósforo e o potássio, você com base num teor de solo que vai estar na sua análise, você vai ter determinadas recomendações de adubação. Então, nós temos os boletins técnicos de algumas regiões, que algumas ainda não tem, daí tem que usar da área vizinha, mas muitas já tem, então você consegue ter uma ideia de quanto que você vai usar, porque nessas recomendações eles já consideram, por exemplo, o potencial de fixação de parte daquele fósforo, descontando o quilo que será extraído, ele já considera uma calibração da região que foram testados ali por institutos de pesquisa em várias doses para saber a resposta das culturas. Então, você olha lá na análise de solo e você vê, pô, o meu está aqui entre, por exemplo, 6 e 16, e você vê lá na tabelinha qual que é ali a recomendação no caso, por exemplo. E o fósforo é plantio. E o potássio, a gente faz, claro, depende da cultura, estou falando aí de cultura anual, a gente faz no plantio, com base numa recomendação teor de solo, e na cobertura também, com base numa recomendação em teor do potássio também no solo. e nesse processo é muito importante, principalmente para potássio, ver a unidade que ele está na análise, porque ele pode vir, por exemplo, em miligrama por decímetro cúbico e no boletim ele está em minimal carga, então é importante você saber fazer essas transformações, senão você vai assustar com algumas recomendações que vai aparecer lá. Pois é, ainda tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe que é importante. e infelizmente... Pessoal, não tem que só saber como interpretar, ainda tem que saber fazer o cálculo em relação principalmente a essas transformaçõezinhas básicas. É, mas assim, é coisa que é importante você estar atento onde o que está no boletim e o que está na análise e é coisa que você consegue pesquisar rapidamente e você consegue ver como que faz esse tipo de transformação, né? Principalmente lá no canal Abre o de Respeito lá dentro tem algumas coisas sobre isso. Sim, com certeza. E assim, e daí você foca nos macronutrientes o N, o P e o K que é baseado nessa extração das culturas e considerando aí algumas perdas e a calibração da região, né? Essa é uma forma de fazer. E daí você pode estar se perguntando, né? E os outros macronutrientes o cálcio, o magnésio e o enxofre, né? Algumas culturas já tem também uma recomendação certa para enxofre, né? Então, alguns boletins já trazem mesmo sendo antigos e é importante a gente se atentar muito ao enxofre porque ele é um nutriente que muitas vezes ele é deixado de lado e ele é super importante principalmente para gramíneas ele participa da formação de aminoácidos essenciais e a gente tem quando a gente por que que o enxofre né? Fugindo um pouco do assunto, né? Mas por que que o enxofre ele não era tão importante antes e hoje em dia ele é mais importante tem mais atenção com ele? Porque tem-se usado mais adubos mais concentrados e esses adubos mais concentrados eles não vêm com enxofre de carona né? Então, nós temos também algumas medidas antipoluição nas indústrias e que não deixam o enxofre para o campo então a gente precisa repor esse enxofre de alguma forma, né? É por isso que a adubação com enxofre é importante E o cálcio e o magnésio você consegue corrigir bem fazendo uma boa calagem né? Porque a necessidade das plantas costuma ser menor do que a extração das plantas de cálcio e magnésio costuma ser menor do que a quantidade que nós temos no solo depois que você faz uma correção né? Então, quando você fala de cálcio e magnésio daí você se preocupa com aquela situação de equilíbrio iônico no solo mais do que quantidade realmente daquele nutriente que a planta vai extrair né? Esse é um resumo aí de pontos que são importantes para olhar no ato de fazer uma recomendação de adubação Diego, o pessoal até estava falando aqui eu acabei não vendo quem foi que disse perguntou aqui qual é o passo a passo para fazer tudo isso passo a passo tem lá no curso do Diego né Diego? Conta aí para a gente um pouquinho aí Pois é eu tenho um treinamento para quem não sabe eu tenho um treinamento sobre interpretação de análise de solo e hoje ele chama treinamento em interpretação de análise de solo e matéria orgânica né? Por quê? Porque além de falar da interpretação de análise de solo eu também tenho alguns módulos que eu falo de matéria orgânica porque a matéria orgânica traz diversos benefícios para o solo e como agregar a matéria orgânica a longo prazo o que isso traz de benefício como fazer isso né? E isso é voltado para a saúde do solo né? Porque eu gosto muito dessa visão né? Que é uma visão mundial hoje apesar de muita gente ainda não saber que é a visão de que o solo é um elemento vivo né? Então quando a gente fala de qualidade de solo né? Você fala assim pô qualidade essa caneca aqui tem qualidade olha ela não quebra fácil e tal mas ela é um objeto né? Então o nosso solo ele é muito mais parecido com o organismo porque ele tem micro-organismos ele tem diversos mesorganismos macro-organismos ele tem diversas reações bioquímicas então ele tem saúde ele não tem qualidade né? Então eu falo também lá no treinamento bastante sobre isso e como colocar isso nesse conceito de interpretação de análise de solo de recomendação né? Também tem o módulo sobre análise financeira porque não adianta nada a gente fazer uma recomendação de adubação que vai deixar o produtor pobre né? Pode ser o melhor do mundo lá mas Exatamente Nesse sentido Esse daí é o nosso desafio né? É o nosso desafio porque o produtor ele nunca quer perder claro ele nunca quer perder ninguém quer perder então você com o adubação o desafio é você também ter realmente saber o que fazer pontuar aquilo pra dar o lucro né? E mesmo assim claro com sustentabilidade né? Não adianta você ir lá querer só usar e aí depois como é que vai receber em troca? Exatamente e eu acredito muito que o papel do engenheiro agrônomo nesse sentido ele é ser o parceiro do produtor né? E até quem tá começando aí com consultoria assistência técnica é muito importante que você vá pra abraçar o produtor e não só não pode abraçar muito nessa época da quarentena aqui né? busca máscara que máscara abraça de longe só ali né? Só faz o gesto mas você tem que ir pra abraçar a história do produtor e tá do lado dele pra ajudar ele a fazer uma gestão da propriedade né? Tem muitos que tem dificuldade com isso e nós que quando estudamos agronomia nós temos essa visão de gestão também né? E claro que a gente tem que estudar sempre mas é muito importante ver esse lado até porque não é só fazer o produtor ganhar dinheiro se o produtor ganhar dinheiro ele vai ver que o valor da sua consultoria é uma porcentagem muito baixa de um lucro dele né? Então isso é muito importante porque se ele não ganhar porque ele vai ficar contratando você né? E então é importante ter esse tipo de visão e eu falo um pouco disso no treinamento também mas eu convido quem que tá assistindo aí a depois da live ir lá no no perfil agro de respeito na bio agro de respeito e tem um link que chama ali é um link que você clica lá e daí vai abrir uma página com vários botões e no primeiro botão você entra lá e você vê mais detalhes sobre esse treinamento que tá com as inscrições abertas aí até amanhã né? Então tem até amanhã aí pra tá participando da nova turma do nosso treinamento aí fica o convite pra todo mundo que tá acompanhando Aproveitar galera porque quando acabar tudo isso vai ter que ter emprego pra todo mundo então vai o pessoal tá indo pra diversidade Tem que aproveitar pra agregar valor Tem que agregar bastante valor Bom Diego eu acho que a gente já tá indo pro não sei os últimos minutos da nossa live eu queria saber em relação aos boletins eu acho que muita gente tem dúvida porque não são todos os boletins que lhe diz assim qual o teor do alto, médio e o baixo né? Tem alguns boletins que só falam lá necessidade e pronto aí você se vira aí no seu tem alto, médio e baixo aí você não sabe aí você fica naquela meu Deus como é que é esse daqui? que é alto, médio ou baixo eles só te dão um único valor e aí como é que a gente faz nesse caso? Eu acho que é muito importante você ir pela cultura né? Então muitas vezes você tem só um exemplo né? Eu tenho por exemplo no boletim 100 eu tenho um alto, médio e baixo em relação a micronutrientes só que ele é de forma geral né? Tem algumas culturas que ele especifica mas a maioria não e daí quando você vai por exemplo uma recomendação em milho você não tem nada de micronutrientes lá a não ser que tipo ó coloca lá dois quilos de zinco se o teor tiver abaixo de tanto não lembro agora de cabeça então assim eu acho que que primeiro você olha lá pra recomendação da cultura depois você pode procurar essas tabelas no seu boletim no que você tem ou em outros pra você ter um pouco dessa noção de como que é esse equilíbrio de micronutrientes lá ou de outros nutrientes que não esteja constando lá em alto, médio ou baixo né? O importante é a cultura realmente responder àquela adubação que você tá fazendo então o passo a passo que eu acho que é mais interessante é esse primeiro você olha pra recomendação da cultura e depois você busca outras tabelas que podem te auxiliar né? E eu acho que é importante fazer isso você não ficar só na recomendação do boletim aquela fixa né? É importante você ver também outras coisas de outros boletins até pra você comparar né? A gente vê algumas coisas bem interessantes comparando boletins de regiões diferentes e que acabam dando alguns resultados que são diferentes de fato né? Sim É por isso que existe essa necessidade existe essa vou dizer assim né? Nenhum dos boletins ele é 100% verdade mas eles são trabalhos de pesquisa bem realizados e que eles ajudam a gente a diminuir os riscos de uma perda produtiva seguindo aquela orientação né? Então é claro que um boletim de uma certa região ele vai ter uma afinidade maior com aquela região porque ele foi calibrado com tipos de solo e de culturas da região né? Mas é por isso que estão sendo realizados outros trabalhos para que se criarem boletins técnicos para regiões que não tem ainda Mas se você não tem então você usa o que tem né? Porque é melhor você usar o que tem do que não usar nada né? Então É... E como eu falei eu posso falar um milhão de fórmulas um milhão de passos a passos pra você aqui né? Pra você que está assistindo aqui mas é uma forma de conhecimento contínuo a gente tem que estar sempre estudando tem que estar sempre ligado tem que estar sempre perguntando questionando conversando com os colegas né? E isso que traz realmente essa graça que é o estudo da nutrição de plantas da fertilidade do solo né? Porque a evolução dos sistemas agrícolas também acabam trazendo novas dúvidas e acabam trazendo aí novas possibilidades e novos tipos de aprendizado Com certeza é tudo muito dinâmico né Diego? Olha a Aura está pedindo aqui quais os melhores livros aí pra aprimorar o conhecimento eu sei que tu lê bastante tem vários livros aí quais que tu recomendaria pra facilidade do solo Eu devia ter separado os livros pra mostrar aqui eu devia ter separado os livros pra mostrar aqui né? Mas ó é o seguinte é dica rápida tem lá no canal Agro de Respeito no YouTube livros sobre fertilidade do solo procura lá livros agro de respeito você vai ver tem um vídeo que eu falo sobre vários livros né? Mas um assim que eu acho que é um livro mais completo e mais cheio de informações que eu gosto bastante de indicar é o livro Fertilidade do Solo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo por quê? Ele é o livro que eu usei no meu mestrado que eu mais usei ele é um livro super completo e ele não é tão caro né? Eu acho que eu paguei na época 120 reais nele perto de outros livros aí que são muito mais caros então eu acho que ele é um livro bem completo tá? Então se você está pensando se aprofundar essa é minha dica esse livro é fera demais Então tá aí a dica do Diego Nossa tem muita pergunta gente acho que não vai dar para responder tudo mas aí vocês vão depois o Diego ele responde depois a gente vê troca uma ideia sigam ele lá no Agro de Respeito gente tem o YouTube também o Diego nossa eu acho que logo no início desse negócio de era digital foi o primeiro que eu encontrei foi o Diego aí no Agro de Respeito no YouTube ele ensina vários cálculos então para você que não sabe para onde começar onde ir tem o YouTube e vai ter agora até amanhã as inscrições aí tá gente da interpretação também do treinamento dele então recomendadíssimo galera pode ir lá e pode fazer essa inscrição porque com certeza vocês vão sair lá muito mais olha conhecimento agregado com certeza tá chegar lá com o produtor e fazer tudo de bom para ganhar também o seu dinheirinho né pô obrigado Carolin legal bacana que você conheceu o trabalho lá no começo e é isso aí vamos agregando né já está acabando aqui os nossos minutos nossos minutos finais queria falar que eu admiro muito do seu trabalho também aprendo um monte com os mapas mentais eu acho muito legal sempre que posso compartilho aí que é uma ótima forma de estudo também e é isso aí é um prazer estar aqui com você hoje batendo esse papo conversando com todo mundo prazer é todo meu estar aqui nossa não sabe a honra que é galera muito obrigada a família por estar aqui participando com a gente infelizmente a gente não tem que todo o tempo estar falando rápido porque o tempo é pouco para a gente estar falando sobre tudo acaba muito rápido acaba muito rápido a gente pensa que não que uma hora é muita coisa mas acaba muito rápido então gente muito obrigada qualquer coisa a gente pode estar aí falando mesmo no direct vocês podem estar falando perturbando a gente mesmo porque a gente está aqui para poder também espalhar conhecimento agro e difundir eu com os mapas mentais trazendo uma nova experiência de aprendizado para a galera para ter aí também um aprendizado e também absorver porque o legal dos mapas mentais é isso para você absorver o conhecimento e conseguir estar todo o tempo revisando lembrando então muito obrigada mais uma vez pela parceria obrigado a todo mundo presente todo mundo gente cada um do Brasil inteiro nossa primeira vez tem bastante gente que assistiu sucesso demais muito obrigada mesmo espero que tenha botado a caixinha um pouquinho aberta para vocês e qualquer coisa a gente está por aqui também para trocar ideias valeu demais